E vamos com tudo na segunda-feira? Vamos queimar gordura, vamos dar um choque no seu metabolismo, na sua energia, pra você começar a semana com tudo. Esse treino aqui é ideal pra você que vive na correria, mas precisa trabalhar um pouquinho a parte cárdio, queimar um pouco de gordura, impor corpo em movimento pra você ganhar mais energia. Esse treino é pra você que tá aí do outro lado, que é sedentário, que é idoso, também pode começar a se movimentar aqui comigo, tá? Então, vamos começar? Vai dar um choque no seu metabolismo, três minutinhos de treino só, que valem, ó, equivalem por 20, 30 minutos de treino cárdio. Vamos lá? Eu vou explicar os exercícios aqui pra você, tá? O primeiro, gente, é muito fácil, por isso que eu falei de certo pra todo mundo que tá emagrecendo aí, que quer pôr o corpo em movimento até pra idoso. Alfaça mais a perna pra te dar equilíbrio, você vai socar lá na frente e pôr a perna lá atrás, tá? Adoro esse movimento aqui, sempre acabo dando em algum vídeo meu aqui do canal, tá? Muito fácil, muito simples. Ativa bem seu abdômen pra fazer todos os exercícios. O próximo, gente, é um agachamento assim, encurtado, arrasta a perna na linha do caderninho, ponto do pé pra fora, você vai, aqui, ó, agachar, agacha, agacha, com a mão em defesa aqui, sobe e soca, tá? Deixa de ser cardio, porque trabalha bastante aí nosso coração. Então, terceira corridinha no lugar, quem não pode correr, o salto, faz a marcha que tá valendo, tá bom? Só ativa bem o seu abdômen. Quarto exercício, a abertura corrida na lateral, tá? Com os braços pra cima, então abre, 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 abre. Pode ser aqui, ó, no ladinho do pé ou cruzando atrás, se você tiver mais coordenação, tá? Mais movimento. Já fiquei ofegante. Vamos lá? Próximo, aqui, ó, puxando o braço de cima, joga a perna lá atrás, sobe, 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 sobe. Então, subiu, dá um saltinho, ó. Se você não pode saltar, sobe na ponta do pé, que também já tá valendo. Esses são os seis movimentos que a gente vai fazer e a gente vai repetir, ó. Presta atenção, só tô explicando que eu comecei a ficar ofegante. Vamos lá? É normal você ficar super ofegante, pra esse coração vai sair pela boca. Olha aqui como eu tô. Vamos lá? Vamos jogar o time aqui. Ligar a música. E a gente vai começar. Acompanhe aqui, que a gente vai o tempo certo, tá? Prepara, então. Primeiro movimento, ativa seu abdômen, soquinho pra frente. Três, dois, um, bora! Só com vontade. Ativa seu abdômen. Bora! Se não der pra fazer movimento aqui assim, gente, faz mais devagar, vai pro seu ritmo, tá? Aê, próximo, muito rápido. Agacha e soca. É muito rápido o treino, tá, gente? Agacha, prepara o próximo, rapidinho, cordinha. Bora, ativa seu abdômen, ativa. Próximo, passada na lateral aqui, ó. Vai pro seu ritmo, se não der pra fazer muito rápido, o que eu tô fazendo, ó. Pode fazer mais devagar. O que vale é o movimento, tá? Aí, próximo aqui, ó. Sobe, sobe. Subindo o calcinha de trás. Bora! Ativa o seu abdômen, puxa pra dentro e vai. Aê! Último aqui, ó. Agacha na lateral. E sobe. Não dá pra pular, gente? Faz aqui, ó. Subindo na ponta do pé. Volta, ó, pro primeiro. Faz ele de ladinho aqui, ó. Soca. Soca. Bora! Já esquentou o forno. Vamos lá. Aê! Agacha. Ó. Bora! Ativa esse abdômen. Acabando. São 15 segundinhos cada exercício. Bora! Ó. Pula na pontinha do pé. Quem não pode, marcha. Tá? Bora! Aê! Próxima corridinha lateral. Vai subir no braço. Ó. Vou fazer devagarzinho pra vocês verem. E dá. Dá uma passada. Um. Dois. Um. Dois. Aê! Próximo. Sobe braço. Sobe calcinha atrás. Bora! Trabalha sua respiração. Você vai ficar super alfegante. Desce. Aí. Recupera. Recupera nada. Bora! Agacha. Desce. Ativa do abdômen. Aê! Gente. Treino curto, rápido e fácil. Pra você começar uma segunda-feira. Tem gente que reclama da segunda-feira. Que vai começar a semana. Eu adoro segunda-feira. É começando a semana. Começando novas oportunidades pra você. Então, agradeça sempre. Faz esse treino aqui, ó. Antes de você ir pro seu trabalho. Toma aquele banho, ó. E vai embora pro trabalho mais animada. Com mais energia. E melhor. Seu metabolismo trabalha no seu favor. Se você gostou, curte aqui. Compartilha. E se inscreve no canal. Bom dia!